Jim Carrey é um dos atores mais famosos de Hollywood e um dos homens mais engraçados de todos os tempos, mas de alguns anos pra cá, a sua vida mudou completamente. O seu rosto, que sempre foi marcado por caretas, ganhou um ar sombrio e as suas palavras, sempre carregadas de piadas a todo momento, agora trazem mensagens sérias e profundas que levam as pessoas a se perguntarem, o que está acontecendo com este homem? Será que ele ficou louco? No vídeo de hoje, nós vamos encontrar respostas para essas perguntas e entender todo o caminho que levou Jim Carrey até esse momento da sua vida, em que ele parece ter deixado para trás aquele homem que vivia dentro de um personagem de filme de comédia 24 horas por dia, para se tornar quem ele realmente foi chamado para ser neste mundo. O que você vai ver neste vídeo vai te surpreender e ao final, eu vou te mostrar um testemunho do próprio Jim Carrey que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, é muito rápido, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho da notificação, pois eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, tá ok? Agora sim, vamos lá. O Jim Carrey é um comediante canadense que ficou famoso no mundo inteiro por suas participações em filmes de sucesso como o show de Truman, o Máscara, Ace Ventura, Debbie Lloyd, entre outros. Mas não era apenas diante das câmeras que o ator vivia fazendo suas piadas e divertindo a todos. Em entrevistas na televisão, nas premiações ou nos grandes eventos do cinema, ele sempre foi visto fazendo as suas piadas e agindo como verdadeiro personagem, arrancando risada de todos. Mas por que será que Jim Carrey era assim? Porque ele sempre foi visto sendo engraçado o tempo todo. Seria realmente um traço de sua personalidade ou Jim Carrey estava querendo transmitir alguma mensagem ou até mesmo esconder algo das pessoas? Bem, para entender o porquê de Jim Carrey ser engraçado o tempo todo, é preciso voltar no tempo. Jim nasceu em uma pequena cidade do Canadá chamada New Market em janeiro de 1962, sendo o mais novo de uma família de quatro irmãos. Filho de uma cantora que não alcançou o sucesso que esperava e de um músico que teve que largar a carreira nos palcos para sustentar a família em um emprego normal, Jim cresceu vendo a sua mãe sempre doente. Ela se tornou viciada em analgésicos e desenvolveu uma doença mental que a fazia acreditar que poderia morrer a qualquer momento. E foi por medo de perder a sua mãe que o pequeno Jim Carrey começou a fazer comédia a fim de tentar alegrá-la um pouco. O menino dedicava todo o seu tempo para fazer a mãe sorrir, para que a vida fosse um pouco mais fácil para ela. E foi nesse contexto que surgiram as primeiras atuações de comédia de Jim Carrey. O ator cresceu fechado e solitário, por isso a criatividade se tornou a sua única amiga. Ele pintava, compuia poesias e fazia caretas diante do espelho. Inclusive, em uma entrevista, ele admitiu que o espelho era o seu único amigo e que ele não sabia o que era socializar. E algum tempo depois, ele percebeu que também poderia arrancar sorrisos de outras pessoas, como conhecidos da família e amigos da escola. O jovem Jim Carrey ficou tão bom em agradar aos outros com suas interpretações, piadas e caretas, que ele tinha permissão da escola para fazer uma apresentação de 15 minutos todos os dias em sua sala de aula. Na mesma época, o pai de Jim perdeu o emprego e eles foram despejados da sua casa, tendo que viver um tempo dentro de uma van até encontrar um novo lar nos Estados Unidos. E foi nesse tempo que Jim Carrey percebeu que poderia usar a comédia para tirar a sua família da miséria. Então, ele passou a se dedicar cada vez mais a fazer as pessoas sorrirem. E deu certo. Depois de um início no mundo do stand-up comedy, ele foi para o cinema e se tornou um dos maiores atores que Hollywood já conheceu. Só que além do dinheiro, do sucesso, dos prêmios e de toda a fama, Jim Carrey entendeu que para se manter no lugar onde ele chegou, era preciso continuar divertindo e entretendo as pessoas o tempo todo. E mais do que isso, a indústria do humor é totalmente voltada para a opinião dos outros e o trabalho dele dependia do julgamento positivo das pessoas. Foi por isso que ele se tornou aquele homem que sempre estava fazendo algum tipo de gracinha onde quer que ele estivesse. Ele se transformou em um reflexo do que a sociedade queria e esperava que ele fosse. O tempo então passou até que chegou o momento em que Jim Carrey começou a travar uma batalha interna com ele mesmo. Foi quando ele deixou de ser o palhaço que todos estavam acostumados a ver e passou por uma mudança muito profunda. Ele entrou em depressão. E isso influenciou até nos trabalhos que ele escolhia fazer. Os personagens engraçados e que faziam todo mundo rir deram lugar a outros mais sérios com histórias profundas e que faziam com que o público refletisse sobre a vida. Inclusive, no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Jim vive a história de um homem frustrado com a sua vida amorosa e em depressão exatamente como ele vivia naquele momento. A sua atuação durante as gravações foi tão boa que o diretor do filme pediu para que ele não se tratasse do seu problema psicológico até o final daquele trabalho. Depois disso, Jim passou a aparecer cada vez menos na mídia e ele resolveu aprofundar a sua busca por sua verdadeira identidade. E durante esse processo, ele ainda perdeu a sua ex-namorada, Catriona Reitz, que tirou a própria vida cinco dias depois de terminar o relacionamento com Jim. E tudo isso fez com que o ator ficasse ainda mais desesperado por respostas sobre a vida. E foi nesse momento de dor profunda que Jim Carrey encontrou Jesus, a única verdade que é capaz de libertar o ser humano das amarras que o mundo lhe coloca e da escravidão que a sociedade nos impõe para que nós sejamos aceitos. A partir de então, aquele homem que dedicou a vida para agradar a todos, agora falava ao mundo o que ele acreditava ser a verdade. E nessa entrevista, antes de uma premiação nos Estados Unidos, isso ficou bem claro. Vamos ver juntos. Espere, me diga. É verdade que você precisa de uma acompanhante para essa festa? Não, não, não. Eu estou bem. Eu só, sabe? Eu só queria encontrar a coisa mais sem sentido que eu pudesse encontrar. E aqui estou eu. Eles dizem que estão celebrando ícones lá dentro. Você acredita em ícones? Esse com certeza. É o evento mais vazio e sem sentido. Que alguém poderia inventar. Você não acredita que os ícones têm o poder de causar mudanças de influenciar e motivar as pessoas? Você é um desses. Com boas intenções. Ha! Sim. Desliguem ele agora. Perceba a reação da repórter enquanto Jim Carrey falava sobre a futilidade do mundo do entretenimento. Ela olha para a câmera com uma cara de espanto e reprovação, como se estivesse dizendo para o público, veja pessoal, ele está ficando maluco, eu não sou como ele, eu não faço parte dessa loucura, eu sou como vocês. Além disso, ele decidiu sacrificar a sua carreira em Hollywood para revelar os segredos sombrios da indústria do entretenimento, como as influências dos Illuminati. Em várias aparições públicas, incluindo o famoso programa Jimmy Kimmel Live, Jim Carrey fez gestos simbólicos e falou abertamente sobre o que ele chamou de símbolo secreto do Illuminati. Ele garantiu que muitos na indústria do entretenimento foram contratados pelo governo para distrair o público e manipulá-lo. E ele também teve a coragem de dizer que essas decisões eram tomadas em reuniões secretas controladas por forças ocultas. E foi por causa desse tipo de atitude que muitas pessoas começaram a criar teorias de que Jim Carrey realmente havia enlouquecido e que havia algo muito errado com o ator. Mas a grande verdade é que Jim Carrey havia sentido algo em seu coração. Ele percebeu que precisava renunciar àquela imagem e àquele personagem que ele carregava para poder cumprir a sua verdadeira missão. Então, ele começou a se libertar de todos os rótulos que o acompanhavam durante toda a sua carreira. E mais do que isso, Jim Carrey começou a dedicar a sua vida para obras sociais, ajudar pessoas necessitadas e aprender sobre a Palavra de Deus. Ele ainda está nesse processo de crescimento espiritual, de santificação, e ele tem passado por lutas que todo cristão recém-convertido passa. Afinal de contas, o inimigo sabe o quanto a vida deste homem é preciosa para Deus e o tamanho do impacto que esse ator pode causar no mundo se ele resolver falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E eu quero compartilhar com você um trecho de um testemunho de Jim Carrey em que ele fala sobre o seu relacionamento com Deus. Confira comigo. E, no final das contas, acredito que o sofrimento leva à salvação. Na verdade, é a única maneira que temos de, de alguma forma, aceitar e não negar, mas sentir nosso sofrimento e curar nossas perdas. E, então, tomamos uma das duas decisões. Ou decidimos passar pelo portão do ressentimento, que leva à vingança, que leva a se machucar, que leva a machucar os outros. Ou passamos pelo portão do perdão, que leva à graça. E o fato de você estar aqui é um indicativo de que já tomou essa decisão. Você decidiu passar pelo portão do perdão pela graça, assim como Cristo fez na cruz. Ele sofreu terrivelmente. E ele foi quebrado por isso, até o ponto de ter dúvidas. E um sentimento absoluto abandono. E foi por vocês. E, então, houve uma decisão a ser tomada. E a decisão foi, olha para as pessoas que estavam causando esse sofrimento, ou a situação que estava causando o sofrimento, com compaixão e com perdão. E é isso que abre a porta dos céus para todos nós. Eu desejo isso para todos. Desejo isso para mim. Eu sei que, não importa o que eu tenha sofrido, a maioria de vocês sofreu pior que isso. Mas é por isso que admiro vocês. Porque vocês estão aqui. E você sabe, você receberá graça. Porque essa decisão foi tomada. Então, estou muito feliz de estar com vocês. E fazer parte disso. Obrigado, Padre Greg. Olha isso, irmãos. Esse testemunho de Jim Carrey não só toca o nosso coração por causa da sua vida e das dificuldades que ele enfrentou, como também nos lembra daquela passagem da Bíblia de 1 Coríntios 1, versículo 37 ao 29, onde o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Jim Carrey viveu décadas tentando agradar as outras pessoas para ser aceito em um mundo injusto e cruel. E pode ser que você que está me ouvindo agora está passando pela mesma situação. Pode ser que você esteja usando uma máscara social só para que os outros não te rejeitem quando, na verdade, você está vazio por dentro. A história de vida de Jim Carrey é um chamado de Deus para você hoje. Abandone esse personagem que você tem interpretado e aceite agora mesmo o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que toda sombra que te perseguiu até agora será dissipada pela luz do Espírito Santo, por mais difícil que a sua caminhada seja no início, porque será o próprio Jesus quem vai guiar os seus passos. Então arrependa-se dos seus pecados, entregue o seu coração e a sua vida e o seu futuro nas mãos do Senhor e Ele cuidará de você. Amém? Se esse testemunho de vida e de fé tocou o seu coração, clique no botão compartilhar e envie para três pessoas dos seus contatos no WhatsApp. Eu tenho certeza que elas serão muito tocadas e abençoadas com essa história. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. O que é o pastor Antônio Júnior e 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 o pastor Antônio Júnior